Manda, baiana faz e não manda, nem ter medo de demanda Baiana feiticeira, filha de nagô, trabalha com pó de pêmba pra ajudar babalá Baiana feiticeira, filha de nagô, trabalha com pó de pêmba pra ajudar babalá Baiana feiticeira, filha de nagô, trabalha com pó de pêmba pra ajudar babalá Baiana feiticeira, filha de nagô, trabalha com pó de pêmba pra ajudar babalá Baiana feiticeira, filha de nagô, trabalha com pó de pêmba pra ajudar babalá Baiana feiticeira, filha de nagô, trabalha com pó de pêmba pra ajudar babalá Baiana feiticeira, filha de nagô, trabalha com pó de pêmba pra ajudar babalá